O que é o MPA Neves? O que é o MPA Neves? O que é o MPA Neves muito longe de casa? Ora boas pessoal MPA Neves um pouco longe de casa em Peniche aqui na moto Adão e Marques a convite de um companheiro que muitos já podem conhecer de certeza que é o Alien Biker para vir experimentar esta máquina das ondes T310 Ora bem, o que é que me leva a vir aqui tão longe para fazer o teste desta mini mota de trailer é mesmo as características dela vamos começar por exemplo por um motor de 300 cm³ com 35 cv um quadro de alumínio, portanto temos aqui um braço oscilante de alumínio suspensão regulável vejam uma apresentação disto sistema de ignição sem chave, a bateria é de lítio de origem vejam estas proteções todas vejam a apresentação do material o design mesmo a nível de comandos e isto tudo para quem não sabe as ondes é uma marca 100% chinesa tudo a fabricação é toda deles o que é que temos aqui temos o ABS é da Bosch e a injeção é da Delphi a iluminação é full LED eu já vos vou aqui ligar onde os pisques estão aqui e ali em cima portanto a gente com este design todo bonitinho o escape é em NOX o vidro é elétrico já vem com estas proteções e quando eu vos disser o preço vocês vão dizer que eu estou enganado proteçãozinha ali do cárter o cárter aliás é seco duplo arvo de camos com 4 válvulas vejam só o arranjo disto atenção mesmo muito engraçado temos uma tomada também USB ali dos acessórios a luzinha está aqui debaixo ela neste momento está aqui sem top case muito bonita muito bem arranjadinha vamos aqui ligá-la portanto a chave está aqui no meu bolso ora bem vejam só este painel LCD colocamos aqui a trabalhar e temos não sei se dá para reparar os comandos são todos iluminados abertura do banco elétrica portanto não vale a pena abrir que isto aqui é só zona da bateria mas é elétrica depósito do combustível vejam o vidro portanto abre sobe e desce até esta posição portanto 4 piscas onde vamos aqui já então verificá-los num instantinho tal como toda a iluminação e aí está uma máquina que eu acho que vale a pena e falando no preço chave na mão são 4.690 euros salvo erro vejam o design aqui do descanso já está tirado portanto máximos temos dois modos de condição o eco e o espera aí está aqui o eco e o suporte eu vou pôr agora no eco e depois já vou mudar para o suporte média de 2.8 atenção isto é uma máquina que pesa cerca de 156 kg sabe o erro os pneus são da marca CST mas atenção que atrás temos um 160 o guiador está cá bem em cima nota-se tem aqui estes estas estas coisas para levar agora fugiu o meu nome as manetes aqui ajustáveis vejam-me só o detalhe delas sério está mesmo com muito bom aspecto as luzes dá para desligar mas vamos deixar assim portanto o motor monocilíndrico e nós vamos lá dar uma voltinha olha para já nota que a caixa é bastante suave puxar aqui o capacete isto aqui dá para guardar aqui por exemplo a via verde naquela caixinha epá para já olha mudanças de direção de inclinação aliás fazem-se de maneira bastante fácil a caixa está a trabalhar muito fixe tá e é isso são 35 cavalos no monocilíndrico só com 156 kg mais ou menos epá e com estas características todas por menos de 5 mil euros chave na mão epá temos aqui um conjunto epá muito muito interessante portanto o companheiro que a tem recordo que veio de Espanha e o depósito ainda está a meio veio a fazer média de 2.8 ao 100 epá e a moto olha a inclinação da moto é muito fixe epá tão maniável a sério olha tão bonito vibração em baixa pouco há gosto gosto da travagem eu estive a ler um pouco sobre a história da marca a marca remota a 2003 portanto recente constituída maioritariamente por malta universitária que decidiu construir aqui uma marca em que se conseguisse se distinguir dos restantes vamos aqui para um pouco de tempo de arado para ver aqui a suspensão filtra filtra bem filtra sim senhor não sinto praticamente no guivão não sinto nada mesmo nadinha sinto um pouco no banco porque o banco é um pouco firme olá ora aqui abaixo a velocidade ui que maravilha a nível a nível aqui das informações eu não vos tinha referido portanto temos não temos tripá nem tripé temos só um trip mas depois temos a nível de consumos velocidades médias temos um pouco de tudo ou seja até é um computador de bordo relativamente completo aí vamos ver se o MPNF consegue ir até ao cabo carvoer para o vidro posição baixa é assim máxima é assim ao que é deveria ser um pouco mais alto não sei se dará para regular ainda mais e vejam esta paisagem muito engraçada aqui de peniche vamos aqui vamos aqui sair com ela de estrada vamos ver aqui olha nota positiva para a suspensão aqui nos buracos ah está muito fixe está sim senhor meus amigos digo-vos desde já que provavelmente por menos de 5 mil euros vocês não arranjam uma máquina com estas características com esta potência com uma apresentação que eu considero muito boa ruídos parasitas não há vou pôr aqui em pé ah sim senhor está fixe sim senhor com estas proteções todas já aqui dos plásticos e é relativamente encorpada parece que estou numa mota um pouco mais com mais alta cilindrada responde-me muito fixe e atenção que eu estou em modo eco sim senhor sim senhor boa resposta de motor vem aqui muito bem encaixado muito bem mesmo olha ali as berlengas ali em frente meus amigos só uma praga aqui breve vejam berlengas ali ao fundo ali o sanatório e aqui o cabo carvoeiro é pena o tempo estar assim sempre esquisito aqui em peniche agora o arranque faz de forma suave ela fora de estrada está aprovadíssima suspensão também agora vamos por aqui passamos agora então para a motosport nota-se uma resposta um bocadinho diferente do acelerador ali em baixo responde bem muito bem mesmo ora estava aqui a vir uma coisa parece-me que não está aqui a indicação da mudança encarnada não não tem também com tanta coisa já cá lá atrás podiam ter posto isso mas mesmo assim pronto também não nos podemos queixar atenção o vento está mesmo forte companheiros mesmo 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 forte que vistas espetaculares a estrada está um pouco humida mas eu não quero esticar por causa do CST dos pneus aliás para quem não sabe mas é boa de se curvar curva-se muito bem com a mota sério que mota agradável por 4690 euros salvo erro parece chave na mão desculpem mas eu acho que isto bate tudo ela neste momento estava ali a marcar cerca de 3 litros ou cheio e ela está ali no instantâneo a embreagem é muito leve o travão da frente chega perfeitamente para agarrá-la aqui a precisão dos comandos para quem está acostumado a carregar no pisca para dentro para o desligar aqui não dá tem mesmo que ser à mão mas os comandos bastante intuitivos enormes fáceis de manusear e ela tem uma resposta muito porreira a velocidade máxima anunciada é de cerca de 160 km hora o que puma 300 é algo atenção mas é uma 300 que tem 35 cv e que pesa praticamente 160 kg extra bom traço e senhor resposta desde baixo é muito fiche queria fazer aqui um circuito um pouco mais rápido com ela sim senhora não sei se já tinha referido este cárter é seco portanto eles optaram por esse sistema para criar menos resistência portanto ao funcionamento do motor portanto o óleo está no cárter sempre cria alguma resistência portanto há a cambota de estar a rodar segundo eles relatam isso vibrações digo-vos que é das motos que menos vibram que eu já alguma vez testei nota muito positiva e uma vez nos acostumando aqui então aos comandos eu digo-vos que é viciante não vem está e chega e chega isto anda mesmo muito bem para aquilo que é para a nota bastante positiva a série aprovada já venho a sexta a cinquenta e seis até se curva aqui bem e e Vamos lá. A visibilidade dos espalhos, tem este design muito giro, vê-se bastante bem, o normal para trás. Mas o que eu mais gosto aqui é mesmo a minha posição de condução, que é normal, numa trail. Vou mais elevado e tenho um motor muito, muito engraçado aqui debaixo. A moto vibra pouco, muito pouco mesmo para um monocilíndrico. Olha, passar nas lombas é na boa, embora o banco seja um pouco firme. Estas lombas, olha, não se passa nada. Travões correspondem bastante bem. Valeu a pena vir tão longe para testar esta máquina. Isto é raro encontrar para teste. E graças aqui ao Allian Biker, isto é possível. Resumindo e concluindo, uma moto com um preço bastante acessível, com qualidade à vista. Com bastante bom equipamento. É pá, uma aposta muito válida mesmo. Dentro da gama que está, dificilmente se vai encontrar algo melhor. E já aqui estamos, nada ou motos, portanto, e vamos então ao estacional, que é ao lado de outra irmã. Olá pessoal, quem anda à procura de uma trail, na gama 10-300, e vejam aqui também o depósito como abre, de 15 litros, não é? Qualidade disto, pá, muito bom. Para desligar, pressionamos aqui um pouco e já está trancada, viram? É tudo pessoal, fui!